Olá amigos que curtem o canal Dicas e Pescas, hoje trago mais uma dica legal pra vocês aí. O pessoal tem perguntado muito aí sobre linhas 4x ou 8x, qual utilizar. Vamos lá, descobrir essa dúvida então, vamos desvendar esse mistério? Bora lá! Bom galera, o mercado de pesca hoje tem bastante tipos de linhas de multifilamento, tá? Umas são 4x, outras são 8x, tem as nacionais, tem as importadas. Qual que eu uso Rivaldo? Bom, essa dica aí é muito simples, tá? Não é difícil de escolher a sua isca ideal ou qual a isca que você vai utilizar pra que tipo de pescaria, tá? Se falando em isca de multifilamento, já se vem na cabeça as iscas artificiais, ok? Então, eu tenho um parâmetro mais ou menos que eu gosto de usar pra fazer esse tipo de pescaria. Principalmente com o Robalo, que é um local onde eu tenho aqui em grande abundância. É a pescaria que eu mais gosto de fazer, que é a mais técnica, tá? Bom, qual que é a diferença? Bom, 4x, 4x significa que são 4 tramas de fios, ou seja, são somente 4 tranças. E a de 8 fios, ela tem 8, a gama dela são de 8 fios, tá? Trançados. Eu uso muito mais a de 4 fios porque eu gosto de utilizar em iscas de fundo, tipo jumping jig, camarões artificiais ou chedes. Por quê? Ela me dá muito mais sensibilidade por ser fina, tá? Mesmo, por exemplo, se eu quiser utilizar uma linha de 20 libras, ela é muito mais fina do que a linha de 20 libras de 8 fios, tá? Então, o que acontece? Numa maré um pouco mais agitada, a linha de 4 fios, ela vai tocar ao fundo muito mais rápido e terá muito menos seio, né? Seja aquela barriga que a maré acaba arrastando, porque ela é fina. Então, ela chega bem lá, onde eu quero, né? Num arremesso ou num toque mesmo de pindocar, ela vai chegar no fundo com muito mais sensibilidade e precisão do que a de 8 fios, tá? Então, para iscas de trabalho de fundo, eu prefiro a de 4 fios. E outra, a resistência dela é muito maior. Pode pegar um peixe grande, eu consigo tirar esse peixe trabalhando em conjunto, vara, carretilha e linha, sem forçar nada, ok? E para que eu uso, então, a de 8 fios? A de 8 fios eu gosto de usar para arremessos com plugues hard ou peixinhos, né? O pessoal costuma dizer. Por quê? É uma pescaria mais fina, um arremesso mais preciso com ela e a visibilidade da linha também, às vezes, é melhor em cima da água. Eu acho mais interessante, por exemplo, colocando até umas cores assim, por exemplo, mais claras. Vou mostrar aqui um detalhe. Essa é uma linha de 8 fios de 20 libras. Tá? Ela é 8 fios, ok? Fora que ela tem uma camada bem legal, que ela desliza melhor nos passadores, tá? E, então, eu prefiro para plugues. É uma linha indicada, muito bem indicada, para iscas tipo hard, né? Para traíras, se você usar o sapinho e tal. Ela é bem legal, porque você consegue fazer um arremesso bem macio, bem gostoso. Vai muito mais longe a linha, tá? Com a de 4 fios, eu prefiro usar iscas de fundo. Que nem eu falei, camarões, chede, jumping jig, porque ela vai tocar o fundo muito mais rápido, né? Eu vou ter muito mais sensibilidade. Então, como para plugues, eu não preciso de tanta sensibilidade, né? Só realmente o aparente, que é melhor. Eu prefiro usar de 8 fios, por causa do trabalho finesse. Você consegue arremessar um flip cast, um spiral cast, dentro da galhada, porque ela desliza muito melhor nos passadores. E aí vai me dar mais confiabilidade, tá? Cria na cabeça o seguinte. Eu, no meu caso, Rivaldo, eu prefiro usar 8 fios para iscas tipo de plugue, peixinhos, né? Iscas de superfície, meia água, é o ideal. Até mesmo aqueles jigs de pena, também é gostoso de utilizar com ele também. E o arremesso é muito melhor. Agora, iscas de 4 fios eu já prefiro jogar para fundo, porque aí eu tenho muito mais sensibilidade ao toque no fundo do local da pesca, no rio, ou mar, ou costão, porque ele vai me trazer mais sensibilidade de saber o que tem lá no fundo e também ela vai chegar mais rápido, não vai criar seio, não vai criar aquela barriga, ok? Então, pessoal, se você for escolher esses dois tipos de isca, no meu caso, eu te indicaria vocês comprarem de acordo com a sua pescaria, se você vai usar para fundo ou se você vai usar para superfície ou meia água, ok? Espero que tenha ajudado alguém aí, galera, algum pescador aí que estava com essa dúvida sobre linhas, ok? Deixa aquele like para ajudar o canal, tá? Também comentem, se tiver alguma dúvida, galera, não se acanhe, bota aí no comentário que a gente vai colocando aqui, vai desvendando qualquer tipo de dúvida que você tenha, vai matando essas dúvidas aí, ok? E também se inscreva no canal para receber estes e outros vídeos aqui, ok? Um forte abraço, galera. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!